O que aconteceria se Killmonger salvasse Tony Stark? É isso que a gente vai ver no episódio dessa semana de What If? Vem comigo, pessoal! Fala, galera! Começando de novo novamente mais uma vez, mais um conteúdo aqui da Galera do Arte Final. E para quem não me conhece, sou o Rodrigo Bro, estou aqui toda semana com você para bater um papo, e falar do episódio da semana de What If? Beleza, galera? Se você chegou até aqui, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, curta o nosso vídeo e nos acompanhe nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Beleza? Então, bora lá ver o que aconteceu no episódio da semana de What If? Pessoal, a gente vê nesse episódio, então, uma junção dos filmes Pantera Negra e Homem de Ferro 1, onde Tony Stark, antes de ser o Homem de Ferro, ele é atacado lá no Afeganistão, e ao invés de ser sequestrado e que eles estilhassem o peito, ele é salvo pelo Killmonger, que chega lá do nada, né? A gente não sabe ainda como ele apareceu lá, mas no decorrer do episódio a gente vai descobrindo um pouco das motivações que estão por trás do Killmonger ali, né? Será que o Killmonger se tornou um herói, assim, chegando, salvando o Tony Stark? O que será que passa na cabeça do Killmonger, né? A gente vai ver ele salvando, entrando boas relações com o Tony Stark. Ele diz, vendo aqui, ele sabia já da estratégia do Al Badaya, que é o companheiro do Tony Stark no primeiro filme, e se torna o vilão também do filme, sabendo dos planos dele e desmascarando o Al Badaya e tomando mais poder, né? Junto ao lado do Killmonger, ganhando mais prestígio, né? E vai subindo na hierarquia ali do poder, e a gente não sabe pra onde vai chegar esse poder, né? Só que a Pepper e o Happy Holm, que estão lá também, eles ficam meio, assim, um cabreiro, né? O que tá acontecendo, né? Como que esse cara tá chegando, assim, tomando conta de tudo, né? Lá eles se unem, né? E vê que pra promover a paz, eles precisam criar, tipo, um exército de homens de ferro, vamos dizer assim. Mas não um homem de ferro como a gente está acostumado, né? Então, armaduras estilo do Hammer, que aparece no segundo filme, né? Com as armaduras que até o Chicote Negro, acho que é esse o nome dele, constrói junto com o Hammer lá, bem parecidas assim, só que lá a gente tem um adendo, né? O Michael B. Jordan, que faz o Chumunger, né? Ele é muito fã de animes, né? Até comenta, né? Ele faz, parece uma armadura, assim, no estilo Vudan, né? Que até o Fusar que brinca, né? Eles vão fazer o Vudan mais caro ali, né? E ele fala, ah, é boas de anime, né? Tem até essa situação que eu achei bem legal, né? Ali na história. Então, eles dois juntos fazem essas armaduras, só que o que acontece? Essas armaduras não têm o poder suficiente para ser animadas. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Esquiva o reator Ark que o Tony tem quando ele se torna um homem de ferro, ele constrói o reator Ark. Porque lá ele vê que precisa de vibranium para dar a vida, vamos dizer, a essas armaduras, né? A animar essas armaduras. Pois bem, né? O que o Munger tem ainda é uma lembrança de uma cana, um anel que dá para o Tony para poder fazer a armadura funcionar. Nisso, ele fala que só aquilo não ia ter como, né? Só que ele conhecia um cara, um contramandista que possuía vibranium, né? Quem é contramandista? É o Ulisses Koch, que nos apresentava aí no Vingador Zero de Ultron. Quando o Mercurio e a banda chegam lá e até ele perde o braço pelo luto e tal, ele é o Garrassone, que é um dos vilões do Pantera Negra, né? E eles estão lá trocando informações e negociando. Só que nisso vai o Rhodes, né? Rhodes não é uma máquina de combate, ele é do exército. Só que ele vai apelido para o Tony negociar. E nisso, o Pantera Negra surge querendo, vibrando na terra dele, né? E acaba sendo morto pelo Killmonger, né? O Pantera Negra acaba sendo morto pelo Killmonger. E também o Rhodes acaba sendo morto pelo Killmonger. Vendo que as inspirações dele seria isso, né? As motivações dele não eram tão nobres assim. Ele tinha alguma coisa por trás. Ele tinha um plano sendo arquitetado por trás ali. E outra, ele também mata o Lissi Skrull. Eles vão para a guerra, vamos dizer assim, que encontra Wakanda, né? Já que lá os dois, os dois povos entram em guerra, né? Tanto eles mataram, teve baixa do pessoal dos Estados Unidos, como também eles querem vibrando de volta e tal. E o Pantera Negra é morto, eles querem vengança também. Só que nisso, o Tony já está ligado. O Tony manda o Jarmes rastrear o Killmonger e ver o que ele está fazendo com isso. ele vê que o Killmonger acaba matando, matando o Rhodes, né? E tendo seu plano revelado. Nisso, o Tony já ataca uma das armaduras prontas e tenta combater o Killmonger ali. Isso porque o Killmonger é muito mais hábil, muito mais ágil. Ele acaba derrotando a armadura e também matando o Tony Stark dessa realidade aí. Isso mesmo, do plano se decorrendo até chegar Wakanda e ele faz a mesma coisa que ele faz um Pantanha Negra. Ele mata o Lucius Croft e leva lá pra poder ser uma moeda de barganha, né? Pra ele tentar tomar a confiança do povo de Wakanda, do rei, ainda que não foi morto lá pro Soldado Invernal no Guerra Civil. Não foi morto lá. Ainda o rei ainda está vivo nessa realidade, né? E lá ele vai ganhando, tomando conta, assim, até chegar aos Estados Unidos oferecendo vingança contra Wakanda também com toda a frota de armaduras das indústrias Stark, né? Isso foi a pedido do coronel também ou Thunderbolt lá, Thunderbolt e Ross. Eles vão atacando lá, só que o Killmonger já está tudo no esquema, né? Ele tem um artefato que controla as armaduras de longe e tal. Ele dá uma lubriada no rei lá fingindo que se deixassem as armaduras entrassem lá na Wakanda, elas seriam desativadas porque teriam o sinal interrompido, né? Do Jarvis, né? Então, ele faz isso, ele acaba deixando as armaduras entrar e reativa as armaduras depois só pra ganhar a confiança do rei dele destruindo todas as armaduras lá, o povo enfrentando o seu Ninho e ganhando a confiança do rei que ele é um cara bom, assim, que ele é um cara que está ali pra ajudar e acaba se tornando um novo Pantera Negra daquela realidade. Só que os planos dele ficou com o Odize ele ficou no ar porque também temos no finalzinho do episódio a Churi com a... Churi ou Churi? Eu acho que eu tô pronunciando errado. Perdão pelo pronúncio. Churi, 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 Churi. ela vai encontrar a Pepper Potts e nivelar também que ela tá encanada com o Klinger que não é nada daquilo que ela acha ou o pessoal acha que ele é e vão lá tentar de alguma forma desmascarar ele. O episódio acaba nisso acaba no ar ele se tornando Pantera Negra tendo contato também com o T'Challa no outro mundo só que tem uma lição de moral ali só que ele quer vingança do povo de Alcanda lá e se tornando Pantera Negra e as duas tentando de alguma forma mas isso o episódio acaba nesse aspecto não sei se vai ter um desdobramento dos próximos episódios sobre isso mas o que eu posso dizer do episódio em si o episódio é bem legal a gente viu que quando o vilão tem motivação no roteiro é bem elaborado pra que ele vença isso é fato galera o roteiro manda em tudo se o pessoal quer que o herói ganhe eles vão dar o jeito do herói ganhar os caras querem dar o jeito do vilão ganhar no caso o Killmonger ganhar eles vão dar o jeito do Killmonger ganhar e isso a gente vai vendo ele passando o rodo no geral mata a Roves mata o Pantera Negra mata o Unice Skrull de novo mata o Tony Stark então ele faz um estrago ali nos heróis e não sei e nem o fato pra vocês não sei o desenvolvimento mas achei bem bacana como esse herói ele tem várias motivações assim e ele vai bem surtivamente entrando nos meandos assim dos planos e conseguindo tudo o que ele quer episódio legal episódio bacana estou me arrondando aqui mas o que você achou de episódio dessa semana? gostou do Killmonger de volta? então deixa nos comentários aqui deixa de se inscrever no canal e curtir aí pra gente mais esse vídeo que toda semana estamos aqui trazendo uma análise e também nos comentários pessoais do que achamos dessa série o aqui está bem legal bem bacana beleza? pessoal um forte abraço e até mais valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri